Eu vou começar, eu volto rapidinho que tem mais rolo. Ah, não! Peraí, peraí. Não tem rolo não. Peraí. Antes, tem o Fabrício. Senão vai dar zebra lá no final, tá vendo? Que eu tô todo atrasado. Alô, Fabrício! Eu sou o meu rato. Eu volto já! Ah, e depois vocês perguntam por que eu vou pro CQC. Lá na Meus Amigos da Band. Meu Deus, 46 anos de profissão, ó, eu tô pagando caro. Já deu lá, não? Já, já. Deu? Ah, vamos que eu tô atrasado. Se eu for pro CQC de novo, tu vai ver só. É.